Eita porra, tem muita gente aqui, olha só o rolê aqui É louco, velho, o Luiz vai ficar Foi muito foda, velho, muito foda Stooks, curtiu, né, velho, servidor? Sim, volta lá, ah, tu tá morto Não, tô vivo Ah, Stooks, bora com o Rafinha Oh, Rafinha, Luiz, Stooks Vamos na pirâmide, fica lá em cima, tenta dominar Não, é por dentro, tá que sobe, relaxa É por dentro, sério, tô zoando não Ficou pra mim? Cuidado, cuidado, ai não, é o Rafinha Tô subindo, tô subindo Ai, 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 bate nele, bate nele, Stooks, bate nele, Stooks Tô matando, tô matando Mata, mata, você frige Tô matando, ai, velho, não Nossa, me mata Tô batendo nele, tô batendo nele, Stooks, tô batendo nele, Stooks Tô batendo nele, Stooks, tô batendo nele, Stooks, ai, caí Tô subindo, ai, caraca, tem alguém que... Foda pra subir, velho Ai, o Rafinha, eu batendo nele Eu sou amigo, que da puta Ai, caraca Ai, eu caí na lava Eu caí na lava, eu combinou, eu caí na lava Ai, isso aqui é muito difícil, time, você tá com isso aqui, lá Ai, caraca, tá me irritando esses caras aqui Sobe, vamos subir nessa... Tô subindo Ai, eu caí Subindo Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Subiu Barra, TP, Luiz Boa, Luiz, boa, Luiz Todo mundo dá TP, não é caí Não, cai, droga Vai, cai Tá certinho, tá certinho Ai, droga, que ele não pega Nesse lado, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Vai, gente, vem, gente, vem, gente, subiu Geral dentro da pirâmide Barra, TP, rir Rafinha Não, Rafinha, sou eu Olha, tá vindo, tá vindo, nego Cuidado Rafinha é muito burro, mano Eu peito, eu peito Eu peito Eu peito Pronto Aê, mano E ainda tem free soap aqui, ó Aqui, sapinha, sapinha, sapinha Pega, sapinha, pega, sapinha Cuidado, gente, cuidado Sopear pra nóis Uma sopa Ninguém sobe aqui Tudo noob Barra, C Geral Sobe Na pirâmide Ó, o cara subiu Derramei Boa Barra Barra Puta merda, o cara tá subindo mesmo Derrame, 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 derrame Dois dedos, dois dedos, cara Já falei dois dedos Vixe, tá subindo um, tá subindo um Felipe Então, cara, tá subindo um Então, porra Então, porra Fica esperto, fica esperto Foi engraçado, velho O cara não sobe, mano Cai aí, seu virgem Ó, isso que tem vantagem aí, velho É Fica aí Fica aí, se você tome Ai Ai Dá TP no Luiz, dá TP no Luiz Alguém Deixa eu ver, ai, caralho, bate no Luiz Ai, ok Caralho, vai que a madora Eu tô foda, velho Tá forte, mano Mano, na boa Vai Lá, me bateu Não deixa subir, não Que dia Ó, tá subindo, não tá subindo Vai, vai, vai Vai, vai Bate, perre Eu tô aqui, eu tô aqui Ai, não Ai, vai, vai Não, tá te vendo, não Não, tá te vendo Não, não Vai, vai Aí Então, agora tem vantagem É, ruim, Brasil Ah, ah Não, tá fazendo Nossa, eu tô fazendo Caralho, cara O cara voou Não, Fanale, Fanale Nossa, eu cuspei no meu, tá Claro Onde você tá, Stux? Caralho O cara caiu na lava, velho É muito engraçado, essa porra Ô, mano, a voz Tem que fazer mais vezes isso, velho Ai, caralho Gostas de sonar aqui, velho Ele saiu vivo da lava, caralho Nossa Não, ali é perigoso ficar Não, não Você manda, então Ai, ai Caralho, caralho Nossa Ponto aqui Ai, tu, dá TP em mim Vai, dá TP agora Dá TP, dá TP Vai Não, chup, chup Pronto, vai ter lugar Ai, não Pera, pera Ah, tuve um monte Tuve um monte Ô, que é da hora, velho Tem free slope aqui, velho Sucesso Deixa eu pegar mais Aqui pra mim Ah, se você não ficava aí, viu, mano Aí tem isso Que bom Quer saber, eu sou try hard Eu vou ficar aqui Ixi Nossa Barra TP, Luiz Tem Vai, é Deixa eu ver se tá aqui Cuidado não, o Fanale vem, mano Olha essa putaria, mano Sobe, sobe, sobe Dá TP aí, gente Nossa, o Fanale é louco, velho Ele vem com tua hora, mano Vem, Rafinha Não, vai, vai Tá bom Melhor eu, ela chupar Que é mais hardcore, não, já, por ti Dovido a alguém subir No farto da pirâmide Arrassei Lembrando que é por dentro Sturks, cuidado aí Você cai, mano Tá legal Tá bom, vem ninguém Sturks Inglês Sturks Ah, quem subir aqui eu vou bater, mano Espera aí Não, não, não Vamo, nego, mano Vai, eu vou me pegar por parte por aqui Vai, eu vou bater no mundo Vamo, xing, 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 xing Caralho, como é que ele chegou ali, ele tá de hack, velho Ele tava no ar, mano, não tô zoolando, não Sim, eu tô ligado, eu vi Morre, virgem Estou vendo Puta merda, puta merda, mano Meu Deus, olha esse fanale, cara, ele tá usando o Shit Engine, mano Shit Engine, puta merda, puta merda Sai daqui, olha o cara usando o 777 Ai, 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 ai Subi, subi, subi Morri Nossa que raiva de você seus pinto Como é um cuipá Não sei fazer Ô caralho, bom rir Tu tá aqui em cima? Não sei, tô te batendo Tô subindo, tô subindo Tô subindo Tô subindo Sai daqui Esse cara apelando aqui Vai na mão mesmo É sério, tem na mão, você não tá ligado Consegui subir mano, abraço vocês Tem um cara aqui, vou deixar ele Ah mano, fechada porra Ah mano, que ódio Sai daqui seus pinto Ok, ok, ok Eu tô aqui Vai te bater na mão Foi isso que eu falei Cuidado Tuki Tá me batendo, fica puta Vem cá rápido Vem cá, corre Olha o gusto aqui Mata a gruta Mata a gruta Beleza, beleza Mano, olha tanto de gente aqui Mano, eu tô formigueira Caralho, tem que seguir Tô subindo 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 Mano, eu tô batendo no ar Eita, pegou mal Caralho, tá deixando Vem, vem, vem Tô quase morrendo gente Vai, bate nele, bate nele Bate nele, não deixa Boa, boa Caralho Caralho Tô batendo na velocidade da luz aqui mano Sem parar Só eu, só eu aqui do lado Ok, ok Só eu, só eu Não, não Não, não Cadê tu já bate? Cadê tu já bate? Ah, tem gente me matando, tem gente me matando Supervi Nossa, gente do céu Vai tá pequenininho, tá aqui Tem, tem, tem Sua vasca Vem, nossa Que delícia Caralho Eu não tá ligado velho, muito foda Tô subindo, tô subindo Vixe, eu subi, subi, subi Abraço Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Nossa, esse velho que tá me atrapalhando velho Também vai morrer Vai ficar do céu Filho da puta Tô putado Tô putado velho, não tá ligado Tô puto Tô puto Tô puto Sai daqui garota Tô puta Tô puta com todo mundo É a Mike Mike já é uma menina, é fêmea Oi fêmea Graças Ó, vou te mandar pro céu Barra tel, stuques Barra tp Calma aí Assim Ok, barra tp Aham Rire É isso É a porra Eu tô ligando voando velho Ah não, é tu É a porra velho Nossa, eu tava batendo aqui velho Caralho, tô quebrando o chão velho Ai, eu tô tirando aqui velho Quebrando o chão Ai, tá quebrando o chão Ai, tá quebrando o chão Tá caralho velho Vai muito foda Olha tanta gente aqui velho Eita caralho Vai muito foda Vou lá no spawn, vou matar todo mundo agora Vai colocar tudo aonde? Vou matar todo mundo, vou ver o que que aconteceu Cuidado que tem que cuidar mas Vai lá também velho Não vai dar tp ai? Matei Ah não Como é que você dá velho? Não, sabe o que você faz? Dá tp no marado Caralho Matei todo mundo Matei todo mundo Matei todo mundo Matei todo mundo Não? Na droga Aí todo mundo vai cair e vai morrer Não, não, maldade Caralho Nossa, cara Esse que fez o inimigo batendo no foneu Opa O cara foda meu Ai caralho Esse x1 Ele me pediu x1 mano Ele foi muito desaforado Fica santo Agora ele vai ver mãe Mãe Chamei alguém de mãe, desculpa Eu vou fazer x1 mano Eu vou procurar um lugar que não tem ninguém mano Vou fazer x1 com essa vaca Barra lá Barra lá Um de mim Barra O arp Um espaço Um de mim então Ok Agora vamos dar tp pra esse cara Barra Não mano, todo mundo tá nascendo no lugar errado Porra Vai ficar Todo mundo cai ai vai O cara nasceu tudo ai em cima, velho Eu 7 e 3, minha preferência 2 3 GO! Vem cá, o seu não vai perder! Vem cá agora, safatinha! Ai carai, o cara é bicho! O cara é do mal, o cara é capiroto, ó! O cara tem sangue no seu, ó! O cara tem lá, cara! Ai, olha o sangue! Será que, velho? Como o cara fode, velho? Ah, o cara é só para a espada! Pera, deixa eu fazer meu rosto aqui, safado, safado, safado! Ó, como é que eu faço meu rosto rapidão assim, que te inimiga? Ah, pelo meu p***! Não! Ah, morreu! Ah! Pera aí, dá descalça! Zoom de round, vamo! Avanço entre 4 rounds! Que parecia! Tô pedindo x1 pra mim, eu tô muito f*** com vocês, amor? Ok, um biscoito aqui embaixo! Vai esquecer esse cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!